Aleluia! Por ti eu viverei, não me envergonharei Preciso revelar ao mundo quem tu és Alarga essa verdade eterna, Jesus Levanta as suas mãos agora e declare, vai! Com formosos são os pés daqueles que Falam do teu reino e do teu poder Com a minha vida pós-pensa Com autoridade eu quero declarar Que Ele é o autor da vida, é a própria salvação Ele é a única esperança de toda nação Foi enviado ao mundo pra salvar você e eu Jesus, Jesus, o Filho de Deus É a maior riqueza que o homem pode ter Ele é a porta que se batia e se encontra a paz Uma semente foi lançada pelo próprio Pai Jesus, Jesus, o Filho de Deus Em minha vida está o Espírito de Deus Meus lábios o Senhor ungiu pra anunciar As boas novas do Evangelho, o amor que tem E aí? Por ti eu viverei, não me envergonharei Preciso revelar ao mundo que tu és Alarga essa verdade eterna, Jesus Ah, querido, levante as mãos e declare! Com formosos são os pés daqueles que Falam do teu reino e do teu poder Com a minha vida podes me usar Com autoridade eu quero declarar Ele é o autor da vida, é a própria salvação Ele é a única esperança de toda nação Fui enviar ao mundo pra salvar você e eu Jesus, Jesus, o Filho de Deus É a maior riqueza que o homem pode ter Ele é a porta que se batia e se encontra a paz Uma semente foi lançada pelo próprio Pai Jesus, Jesus, o Filho de Deus Ele é a única esperança de toda nação Foi enviar ao mundo pra salvar você e eu Jesus, Jesus, o Filho de Deus É a maior riqueza que o homem pode ter Ele é a porta que se batia e se encontra a paz Uma semente foi lançada pelo próprio Pai Jesus, Jesus, o Filho de Deus Ele é a porta que se batia e se encontra a paz E aí Ele é a porta que se encontra a paz